Oh, qual cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verdeu, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso, então, este meu coração, conhecendo esse excelso amor. Que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Cristo veio ao mundo, para salvar os pecadores. Mas Jesus não vai salvar ninguém, nem pela força, e nem pela violência. Guarde essa mensagem em seu coração. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando ficas, Em suas promessas, que são muito ricas, e infalíveis, pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo. Jesus virá, mas Deus prova o seu amor para conosco, Em que Cristo morreu por nós, sendo nós, ainda pecadores. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Jesus é a salvação de Deus, ao nosso alcance. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está, Deus enviou, seu Filho amado, para morrer, em meu lugar, na cruz morreu. Por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, a nossa esperança. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Que vivo está, e quando enfim, chegar a hora, em que a morte enfrentarei. Sem medo então, terei vitória, porque, verei na glória, o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu bem sei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo, de tal maneira, que deu o seu único Filho, Para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo, Jesus, realmente salva, mas Ele não vai salvar ninguém, nem pela força, e nem pela violência. Ele somente irá salvar e perdoar, aquele que crer no seu nome, e se arrepender dos seus pecados. Jesus é a salvação de Deus, Jesus é a salvação de Deus, ao nosso alcance. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia, invocai-o enquanto está perto, Porque Jesus, somente Jesus, é a salvação de Deus, ao nosso alcance. E perdido, paguei longe, longe do meu Salvador, mas a glória desceu, e seu sangue perdeu, Pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Jesus, foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Jesus, foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Jesus prometeu que um dia irá voltar, ou nós iremos partir desta vida para a eternidade. E a Bíblia diz que, aos homens, está ordenado morrer uma só vez, vindo depois da morte, o juízo. E eu te pergunto, você está preparado para enfrentar o julgamento de Deus? Você faz alguma ideia de como irá enfrentar o julgamento de Deus? Olha para Jesus, se arrepende dos seus pecados, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Oh, glória a Deus e aleluia! Foi ali pela fé, que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz.